Como atleta, sempre me preparei para chegar no topo da minha modalidade. Vou subindo degraus a cada treino, a cada competição, ficando mais perto da vitória. É aqui de cima que vou me concentrar para ir atrás do maior salto da minha vida. Caraca, não é? Só uns 15 segundinhos, só uma coisinha assim. Eu sou o Cesar Castro, do Sals Namentais. Eu torço pela vida, eu torço pelo Brasil. Comecei na natação, porque é um pré-requisito para poder saltar. Então, na verdade, eu comecei com a natação, mas o interesse maior foi pelos saltos. O professor de natação, na época, ele deixava uma vez por mês os alunos saltarem as plataformas. E aí eu comecei a gostar mais, esperar mais por esse final do mês, do que realmente gostar das aulas de natação. Foi a melhor competição de uma maneira geral, tanto na pontuação da prova, como no espírito da competição. Todo o enredo, por ter a família toda na arquibancada torcendo, por estar com a torcida brasileira toda dando aquela força. Aí eles dão maior apoio. A família é o torcedor número um. Eles se acreditam, eles entendem, sabem que o que eu tenho buscado é o melhor para o desempenho. E ficam na torcida. A primeira atitude dos pais agora foram buscar um visto americano, já que eu estou lá fora. Então, eles querem estar juntos, querem conhecer onde eu estou, mas sempre dando a força. Eu acho que esses são os torcedores incondicionais. Eu provavelmente vou estar fora, mas eu vou acompanhar assim como eu acompanhei a Copa das Confederações. Eu estava lá, eu assisti todo, inclusive é interessante, que estava na época das manifestações. E eu estava acompanhando 12 Estados Unidos com comentaristas americanos. E eles por dentro, falando que não era por 20 centavos, porque as manifestações eram muito mais além disso. Era por conta da saúde, da melhoria das condições da população do Brasil. A gente é brasileiro, a gente representa o Brasil lá fora. Tem a mesma classe de atletas, então a gente torce, acompanha. É muito difícil um atleta que fique acompanhando só a modalidade dele. Eu acho que isso seria demais. Já é tão cansativa e exaustiva a nossa rotina. Quando a gente está em casa, a gente quer assistir outros esportes e torcer com brasileiros. Sou César Castro, atleta olímpico de Salsa Mentais. E eu assino o meu compromisso de torcer pelo Brasil em 2014. Conselho do Brasil com seus antigaços. Obrigado.